Tá com a vista cansada? Acabaram seus problemas pela primeira vez no Shop Tour, a New Vision. Você vai encontrar aqui na New Vision, né André, todo tipo de lente, armações, inclusive importadas. Christian George. Das mais conhecidas, Mont Blanc. Olha aí, dá uma olhadinha, você vai encontrar tudo. Mariedade incrível, viu? E a promoção especial, né? Tem uma promoção especial. Vamos falar da condição de pagamento aqui. Seis vezes acima de 50 reais, parcelas incríveis. Ou... Quatro vezes no cartão, sem juros. Olha aí, cada óculos, um mais lindo que o outro de sol, lentes, inclusive lentes também. Vocês têm um laboratório aí, né? Lente de contato, laboratório, montagem em uma hora. Isso é muito legal, tá? E o atendimento é personalizado. Personalizado, que os funcionários são especializados. Pra dar o melhor atendimento pra você aí, que você tá vendo, ó. É exclusividade da New Vision, tá? É a Prada. Importação exclusiva. Exclusiva. Só vocês têm. Só a New Vision tem. Bom, e num preço muito legal. O barroco também. Olha, são muitas, 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 muitas opções pra você. Vem pra cá que tem uma promoção muito especial, que é essa daqui, né? Você vai comprar a sua armação por 3 de 33 reais, certo? Correto. Muito legal. Preço bacana. Tá num preço bom. Agora, o detalhe é o seguinte. Você comprou a armação, você vai ganhar um óculos de sol importado. Olha que bonito. E vai ganhar também lentes monofocais de 0,25 a 4 graus. 4 graus. 0,25 a 4 graus. Negativo ou positivo. E uma consulta oftalmológica pra fazer um check-up completo. Tudo isso por 3 de 33 reais, tá? Tem lojas, tem New Vision em vários shoppings, nos principais shoppings, né? Você vai dar uma ligadinha pra saber qual fica mais próxima de você, horário de funcionamento e tudo, tá? Tem também na Alameda TT 156, no Jardins, Loja Nova e na rua 24 de Maio, 105, segundo andar, o telefone? 3021-2667. Repete. 3021-2667. E os problemas de visão acabaram.